Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Visual e hoje você vai descobrir quanto ganha o canal de Receitas de Pai no YouTube. Se você se interessa em saber quanto ganha um YouTuber, deixe aqui nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo. E não esqueça também de se inscrever e ativar as notificações. Receitas de Pai é um canal do YouTube criado por Diego Asalvi, que já tem mais de 8 milhões e meio de inscritos. Ele posta vídeos de receitas simples e fáceis de fazer 3 vezes por semana. Desde a criação do canal, em 2016, ele já recebeu mais de 547 milhões de visualizações em seu canal. Das 10 receitas mais acessadas, 8 são de doces. O vídeo mais acessado do seu canal é a receita de pão de ló, que recebeu mais de 12 milhões de visualizações. Em segundo lugar, temos uma receita de bolo de cenoura, com mais de 11 milhões de visualizações. No total, ele já postou 676 vídeos em seu canal. Segundo o site Social Blade, por dia ele recebe uma média de 500 mil visualizações em seus vídeos. O seu canal tem um potencial de ganhos com o AdSense, que são aquelas propagandas que aparecem no meio dos vídeos, entre 4.100 dólares a até 66.000 dólares por mês. Fazendo a conversão para reais, temos que o canal de receitas de Pai fatura pelo menos 21.900 reais todos os meses no YouTube. Por ano, ele pode chegar a ganhar até 49.800 dólares, o que, convertendo para reais, dá a quantia de pelo menos 266.000 reais por ano. Mas esse canal não ganha dinheiro só com o YouTube. O criador do canal também vende um curso online ensinando as receitas para quem deseja abrir o seu próprio negócio na área da alimentação. É isso aí, pessoal. Se você tiver interesse em saber quais as fontes de renda de outros famosos e outros youtubers, escreva aqui nos comentários a sua sugestão para os próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho